Oi galerinha, no vídeo de hoje eu vou desenhar o babão azul, o raibon friends. Acho que é assim que se fala galerinha. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo está bem legal. Vamos desenhar! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal